Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu decidi contar a minha experiência na imigração em Dubai. Muita gente, quando sai do país, eu vejo muitos vídeos do pessoal falando principalmente como é a imigração em Portugal ou em outro país. As pessoas têm muita curiosidade, como é que deve ser, vou sair do meu país, que documentos levar, além do passaporte e tudo. Então é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. Eu não sou nenhuma expert, mas eu vou passar a minha experiência. Talvez a minha experiência seja diferente da sua pessoa quando for a Dubai. Então eu vou passar um pouquinho para vocês, né? Como é que foi e tudo. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de no final deste vídeo clicar nesse botãozinho vermelho. Sabe por quê? Isso me incentiva muito a gravar novos vídeos. Eu vejo que as pessoas têm um certo interesse, quando você também dá likes nos vídeos, comentam. Isso é um importante, é um engajamento, uma motivação, tá bom? Então não deixe de fazer isso. Clique no finalzinho nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e ative o sino para você receber a notificação quando eu gravar novos vídeos aqui do canal. Posso contar com você? Então vamos para o assunto de hoje? Olha, para comprovar aqui, olha o carimbo. Nesse azul é o dia que eu entrei, dia 18 de abril de 2018, tá vendo? E o verdinho, deixa eu virar aqui, foi quando eu saí, tá dando para ver? Gente, dá muita saudade quando a gente vê esses carimbos no nosso passaporte, ver toda a caminhada que foi até chegar a esse momento que não foi fácil. Às vezes as pessoas até podem ver assim, nossa, você foi para esse lugar e tudo? Aqui, bastante dinheiro, tá um chão tão, você mostrar no Face ou em outra rede social. Mas a pessoa não calça o sapato e faz o mesmo caminho até chegar aonde chegou. As pessoas sempre veem só o resultado, mas não veem, né, o quanto que você semeou para chegar a este grande dia. E no meu canal aqui, eu tenho vídeos aqui de viagens, hoje também dou dicas, organização, planejamento, porque assim, eu quero passar um pouco, né, daquilo de experiência vivida, para que outras pessoas também possam alcançar. E tudo isso, toda essa realização, pelo menos até o presente momento, eu devo a Deus. Se a gente não tiver Deus no controle da nossa vida, a gente não consegue nada. Não consegue nada. Ninguém consegue pelo esforço das suas mãos se não tiver Deus. Se Deus não quiser que você faça uma viagem, que você compra, compra aquele imóvel, faça aquele investimento, tudo Deus tem que estar. Se você não acredita, se você acha, não, é bobagem, não tem nada a ver, Deus tem sim. Até o ar que a gente respira, até para nós termos saúde, nós temos que sermos gratos a Deus todos os dias. E esse vídeo não é uma coisa de religião, é só mesmo para mostrar a base. A nossa base tem que ser Deus, para a gente alcançar tudo na nossa vida, tem que ser Deus. Bem, em relação, né, que eu vou falar da imigração, até vendo vídeos, né, eu vejo muito de Portugal, já estive lá, tem vídeos aqui no canal. É só você acessar a playlist, tem vídeos de Dubai, que eu vou falar, de Israel, da Jordânia, de Portugal, da Argentina. Dê uma conferida lá, de Amsterdã, na Holanda. Eu até vejo, né, pessoas mostrando a imigração, por exemplo, de Portugal, os documentos que têm que serem levados, né, primeiro, claro, passaporte, seguro viagem, o local que você vai se hospedar, carta convite, né, não sei se atualmente é uma exigência, carta convite, que é mais o roteiro que você vai fazer da sua viagem, a ida e volta, em termos de passagem aérea, tudo isso, né, tem que ser priorizado. E com base nisso, você também pega para outros países. Os países que precisam, tirando o Mercosul, né, em alguns países, precisam de visto. No caso, eu, em particular, eu, tô falando de mim, vamos falar de Dubai, eu, em particular, eu fui com um grupo, fui com uma caravana. E a agência, né, que fez essa viagem, ela mesmo já priorizou tudo isso em termos de documentação. A seu cargo é só o passaporte, só o passaporte. De resto, eu não vou falar o nome aqui da agência, porque a agência não tá pagando pra mim. Eu até já, né, mostrei a viagem que fiz com ela, tá aqui no canal. Mas assim, é, então, essa agência, ela organiza tudo, né, nos bastidores, pra no dia marcado, você só chegar no aeroporto, aí eles vão te dar uma pasta, e nessa pasta que eu recebi, tinha o roteiro e o seguro viagem. Então, de documentação, tá? Ah, e quando eu cheguei lá em Dubai, então, quando chegamos na imigração, e não sei se por esse fato de estarmos em caravana, nós chegamos lá, né, no local da imigração, não podia tirar foto, não podia filmar. E é interessante pra nós, né, brasileiros, a gente vê naqueles árabes, com aquelas roupas e tudo, eu acho que são os policiais de lá, né, os policiais federais. Então, eles ficam naquelas cabines, né, não lembro agora a quantidade. E assim, eu vi o pessoal, assim, na fila, meio temeroso, tudo com pasta na mão e tal. Aí, quando chegou a minha vez, né, eu peguei uma fila, tava grande, mas tava rápida. Eu acho que não demorou nem uns 10 minutos ali na fila. Aí, quando chegou lá, né, no guichê, eles são bem sérios, e aí olharam pra mim, pediram o passaporte, eu dei o passaporte, e assim, eu olhava a foto e me olhava, me pedia pra olhar na câmera, né, ter uma camerazinha lá e tudo. Eu olhei, aí eles me olhavam assim e carimbaram, só isso. Ele abriu a portinha pra eu passar para o país. Eu não lembro se eles falaram, I'll come to Dubai, não lembro disso. Mas, ficaram assim no Brasil, né, e pronto, carimbaram. Agora, eu não sei quando vão, assim, particular, né, você vai sem caravana ou grupo, vai sozinho você, né, família, amigos, casal. Aí, eu não sei como é. Mas, de suma, você tem que fazer uma pesquisa. Entre no site, vê direitinho, se informe. Se você não for através de uma caravana, né, vai assim, particular, se informe, né, como é que chega. Eu comigo foi muito fácil, tá? Conosco em Dubai, foi muito fácil. Agora, eu vou falar de Israel. De Israel, aí, a gente, né, ficou em Dubai e depois nós viajamos, chegamos na fronteira de Israel e tudo, né, pegamos o voo até Amã, depois fomos até a fronteira de Israel de ônibus e lá o negócio eu achei mais sério, né. Foi, tipo, assim, na estrada, a gente fazia fronteira ali e tudo. Foi um negócio, assim, que a gente tinha que sair do ônibus e eles revistavam os ônibus, passavam, tipo, um, assim, um espelho embaixo do ônibus e tudo. Aí, chegando lá na imigração, fomos revistados, mala e tal. Aí, chegou lá no guichê, né, pra receber o visto. Aí, o rapaz, né, o funcionário, aí me olhou. Aí, quando eu cheguei lá, aí ele viu, né, tal, foto, rosto. Aí, a única pergunta que ele fez pra mim foi o seguinte, meu nome é Cristiana. Aí, ele falou, Cristiane? Aí, eu falei, no, no, Cristiana. Aí, ele deu um sorriso, tá bom? E carimbou, olha só. Gente, o que é isso? Tipo assim, se for uma Marcela, Roberta, aí, você falou, não, Marcela. Sabe, não sei se pelo fato de estar em grupo. Então, assim, é, talvez pra cada um é de uma forma diferente, né? Isso aí, talvez não seja uma regra pra todos que tem que fazer essa pergunta. Não sei. E eles têm um carinho pelo Brasil, né, esse povo árabe e tal. Então, foi isso. Pra mim, foi muito tranquilo, mas pode ser que pra outra pessoa não seja tranquilo. Tá bom? É isso. É uma coisa, assim, muito curta. Só pra falar como é que foi, né, a minha imigração. Bem, tô falando de Dubai e Israel. As outras vezes que eu fui menos na Argentina, foram tudo tranquilo a imigração. Na Argentina, se você quiser saber, eu posso fazer um vídeo, tá? Se tiver comentário aqui embaixo, tá? E bastante likes, eu posso fazer. Me lembre, né, aqui, eu posso fazer um vídeo. Porque na Argentina, eu fui sozinha, tá? E, mas, o restante dos outros países, eu já fui de caravana. Então, foi dessa mesma forma, tá? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tem interesse que eu grave, né, em relação à Argentina, como é que foi. Mas, talvez, não seja uma coisa tão... Porque, assim, é nosso vizinho aqui, Eremanos. Talvez você não tenha tanta dúvida. Mas, pra quem nunca foi, às vezes tem curiosidade. Tá? Se você quiser saber, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou responder. Tá? Ah, eu vou mostrar aqui de Israel como é que é o visto. Olha que bonitinho. Eu tampei aqui, porque tem algumas informações pessoais, tá? Então, assim, esses aqui, não é esses papéis todos que você recebe de uma vez. Os primeiros foram de 2018 e o segundo de 2019. O azul é a entrada e o rosa é a saída, tá bom? Tem a sua foto, a sua nacionalidade e os dados do passaporte. Legal, né? E outra coisa pra acrescentar, você particularmente, né, não precisa ninguém pedir. É bom, quando você for para o exterior, deixar uma cópia do seu passaporte, pra onde você tá indo, os dados do voo do avião, o roteiro, a ida e a volta com alguém de sua confiança. Seja seu pai, sua mãe, um amigo, alguém de confiança, até um telefone, um site ou um contato do consulado daquele país que você for visitar. É muito importante você deixar sempre uma cópia dos seus documentos com alguém, tá bom? Porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer, às vezes um atraso, você quer se informar na companhia aérea. E até mesmo o contato da agência é muito importante. Você ter isso em mãos e entregar para uma pessoa de confiança. Eu fiz isso também, deixei com familiar e tudo. Telefones até, se possível, das pessoas que vão com você, tá? Você tá indo sozinho, deixa o contato também do hotel, agência e tudo. É importante, tá bom? Então é isso aí. Se você quiser mais vídeos com esse assunto, tem curiosidade de um outro país que eu visitei, quer saber, pode deixar aqui abaixo que eu terei o maior prazer de te responder. Posso contar com você? Então tá. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe bastante likes para esse vídeo e até um próximo vídeo aí para a gente compartilhar juntos, ok? Um beijo, fique com Deus, fique na paz. Tchau!